O Zé, quando for para a rua, vou aguardar o povo ao anjo da carrua O Zé, faça tudo o que dizer, for no lugar de um coração dessa mulher O Zé, faça tudo o que dizer, for no lugar de um coração dessa mulher O Zé, faça tudo o que dizer, só não maltrante o coração dessa mulher É isso! Show, 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 show! Vamos para a minha escola! Alô, Fernando Negão! Alô, bateria! É agora, é agora, é tudo com vocês! Não, 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 não. Não, 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 não. Já é, é tudo com você! Basta não, não. O Zé, quando a noite arrugía, vou seguir a caminhada arregada, tua guia Jesus se liga sobre o farol da lua Nós o farol da lua O dação se inicia Farol e eixo Pra quem quiser Chama Caraca, caraca Oxumã Caraca, caraca Oxumã A teca vai chegar pra toda a terra Essa vida civiliza Vai buscar a liberdade Poder curar não ter tanto cativar A teca vai chegar pra toda a terra A teca vai chegar pra toda a terra Essa vida civiliza a malagragem A do Rio de Janeiro Seu milita, seu milita Poemira da madrugada Eu vi no cacheado E o caminho é coxilhada Seu milita, seu milita O camanto me colou Juramento de malagro É o caminho é coxilhada Seu milita, seu milita Poemira da madrugada Seu milita, seu milita Eu vi no cacheado E o caminho é coxilhada Você me li no cacheado E o caminho é coxilhada Seu milita, seu milita E o caminho é coxilhada E o caminho é coxilhada A noite do mundo, sobretudo, o que tem de querer e protege o corpo Meu bem, quando o cara não tomou, arrepia A bandirinha pra chaldar, é o protetor E você é uma ferida, a bandirinha, a bandirinha Só que você é perida, já não é mais Quando o cara não tomou, arrepia A bandirinha pra chaldar, é o protetor A bandirinha pra chaldar Ou sentHER E você é perida, e você é perida, já não é mais Amém. 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 Amém.